Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Estou aqui para mais um vídeo, tá? E já vou pedindo para você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva, deixe seu like, comente o que achou do vídeo de hoje, tá? Beijo grande para as meninas do grupo hashtag Amigas Tapaué. Vou deixar linkado aqui na descrição o link do canal de todas elas para que vocês possam fazer uma visitinha, tá bom? E vamos lá para o vídeo. Hoje o vídeo que eu vou trazer para vocês é mostrando minha coleção de facas, tá? Não tenho muitas, gostaria de ter, mas acabou que na revista com vitrine acabou não vindo, né? Na oferta da hora, depois que eu comecei com a Tapaué como consultora, só veio uma, essa eu adquiri, foi muito difícil, mas acabei adquirindo, mas enfim. E aí você deixa aí nos comentários o que acharam dessas facas, se acharam bonitas, se gostam, se gostariam de comprar, se tem alguma, qual você tem, tá? Vamos interagir, pessoal. A primeira é aqui a faca do chefe, tá? Essa grandona aqui, ó. O legal delas é que elas vêm com essa capa, né? A bainha, ó. E elas são lindas demais. Ó, a minha já tá com um dentezinho aqui, ó, dois. Não sei, acho que os meus filhos devem ter tentado cortar alguma coisa ou bateu contra alguma coisa e aí acabou que ficou com esses... Quase chorei quando eu vi, né? Ela tem o nomezinho Tapaué aqui desse lado, ó. E ela é grande, tá, gente? Ela é grande. E linda, tá? Aí vem com essa bainha de proteção aqui, ó. Na bainha também tem escrito o nomezinho Tapaué. Tá? Não tá dando pra focar. Tá de ponta cabeça, mas tá aí, ó. Tapaué. Tá? Linda. Eu sou apaixonada por minhas facas. Aí em cima eu vou deixar depois a foto delas, de todas as que eu tenho, aí em cima pra vocês verem. Aí tem essa outra aqui que é faca serrilhada. Ah, vou falar o preço pra vocês aproximado. Essa daqui, o preço aproximado dela é R$154,90, tá, gente? Eu tô olhando com base de quanto, na época que eu comprei. R$154,90. Vai passar aí em cima também o preço de cada uma delas, tá? Essa do chefe é R$154,90. Essa daqui é a faca serrilhada. Ela é um pouquinho menor que a do chefe, ó. Um pouquinho menor. E a cor dela é um verde também, só que é um verde com um tonzinho mais claro. Tipo um amarelado, tá? Essa é verde limão e essa daqui é um verde, tipo, parece mais amarelo. Esse é a serrilhada, no mesmo esqueminha da outra. Olha só. É a faca de pão, né? Acho que é de pão. Aqui em casa a gente usa pra pão. Não sei se é pra outra coisa. Se for pra outra coisa e vocês souberem, me falem aí. Ó, eu não me sinto a pau. É, o bico é bem fininho. Esse aqui menos usa aqui em casa. Só usa quando eu coloco na mesa, porque o pessoal geralmente pega a faca de mesa, né? E corta o pão com aquela faca de mesa. Mas é muito linda essa daqui também. Essa daqui custa em média R$104,00. R$105,00. Vou arredondar, tá? R$105,00. Aí tem a faca utilitária média. Essa é a que eu mais uso aqui em casa. Ela é menor, ó. Vocês podem ver. Ela é menor que a serrilhada, tá? E nessa corzinha, é um azul marinho. Exatamente a cor que tá mostrando aí. Vem com o nomezinho Tapower aqui também. Todas tem o nomezinho Tapower na capinha, tá? E ela é maravilhosa, gente. Essa daqui eu uso toda hora, toda hora, toda hora. Toda vez que eu preciso é essa que eu uso. Tem sempre cuidado de usar sempre o ladinho macio da esponja, tá? E elas são afiadíssimas, tá, gente? Só que a minha já tá sem... Tá precisando dar uma amolada. Porque com o tempo tudo desgasta, né? Mas quando chegaram eram afiadíssimas. Olha que linda. Essa eu uso a todo instante. Essa custa em média R$96,90. Quando eu comprei, né? Só que todas eu comprei na promoção, gente. Porque eu sou construtora, mas eu aproveito as promoções. Aí tem a faca utilitária pequena. Que é essa daqui, ó. Mesmo que esqueminha de bainha. Uma misinha Tapower aqui, ó. Essa daqui eu uso também quando eu vou cortar a cebola, né? Pra limpar, tirar a casca da cebola. Descascaralho. Essas pequenas coisas. Cortar maçã. Essas coisinhas assim. Cortar pontinha assim do quiabo, da vagem. Essas coisinhas mais delicadas, né? E ela é um pouquinho menor que a utilitária média, ó. Um pouquinho menor. Tá? Elas são, gente, excelentes. Pena que não tá vindo na... No vitrine mais, né? Parar de mandar, não sei porquê. Nenhuma oferta da hora, nem lugar nenhum. Mas elas são excelentes. Quando tiver de novo, vocês tiverem a oportunidade, comprem. Porque vocês não vão se arrepender. Essa utilitária pequena, ela tá em média, quando eu comprei, R$89,90, tá? São carinhas, mas são peças pra sempre, né? E por último, eu comprei a faca serrilhada universal, que apareceu na oferta da hora. Ela é linda demais. Foi uma luta pra pegar, porque toda hora não tinha, não tinha. Ó, ela é linda, linda, linda. Essa a gente usa bastante na mesa pra cortar pão. Ela vem com a bainha também, tá? E também tem escrito tapaué aqui na pontinha, ó. E o design da serrinha aqui, mostrando. E ela é tortinha assim mesmo, ó. Ela é linda, linda, linda. E eu amo, amo, amo. Aqui no cantinho tá escrito British Knife Styling Steel Professional Grade. É um palavrão aí que eu nem sei o que significa, mas tá escrito aqui em inglês, tá? E ela é linda demais. O cabo é preto e roxinho. E a bainha é combinando com a cor do cabo, tá? E são essas minhas facas lindas, que eu amo demais. Sou apaixonada por elas. Tenho muitos ciúmes delas, tá? E essa faca aqui, a serrilhada, ela custa em média R$109,90. R$110,00, tá? Ah, é como são caras, mas são facas pra vida inteira, gente. Quiseram aí eu aparecer todas as outras no site ou no vitrine, que eu ia, minha família de facas ia crescer. Tenho só essas, porque foram só as que apareceram, tá? Vou deixar a foto aí, em cima, pra vocês verem o conjunto todinho delas aqui. É cinco, né? E o preço vai passar, conforme cada uma for passando, o preço aproximado, né? Porque agora eu não tenho como precisar o preço, porque não tem mais, não tá aparecendo mais na revista. Mas eu vou colocar o preço de quando eu comprei, quanto é que custar, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual foi a que você mais gostou, qual é a que você já tem ou qual é a que você gostaria de comprar, tá bom? Ó, beijo grande, fiquem todos com Deus, tchau, tchau e até o próximo.